E se eu tirasse uma pedra, quem restaria da casa? Além da casa ela própria, menos uma pedra tirada. E se eu tirasse outras pedras, da casa feita de pedras, seria ela, por acaso, menos casa? E se eu tirasse todas as pedras e desmontasse essa casa, as pedras não restariam como as pedras da casa. Olê, 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 seus cavaleiros! Olê, 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 seus cavaleiros! E se eu jogasse as pedras no fundo do mar e deixasse o campo raso, ali na vaza do campo, não ficaria a alma apenada da casa. Olê, 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 seus cavaleiros! Olê, 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 seus cavaleiros Olê, 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 seus cavaleiros Olê, 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 seus cavaleiros Quero arreios de prata lavrado e cavalos a galope Pra fugir inutilmente dos meus fantasmas Pedra por pedra reconstruo a muralha Osso por osso ressuscitou os mortos Olho por olho, dente por dente Na vendida do tempo, implacável e sempre No retardo da memória e com minhas cordas Costuro o presente Olê, 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 seus cavaleiros 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 Olê, olê, olê 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 Seus cavaleiros